Às vezes eu fico me perguntando o que seria do Minecraft sem bugs, ainda mais do Minecraft Bedrock, esse Minecraft que a gente tanto ama. Senhoras, senhores, hoje a gente vai ver 5 bugs engraçados na 1.14.60 e vamos ver se eles foram corrigidos na última versão beta do Minecraft Bedrock. Quando eu gravei esse vídeo, a última versão beta é a 1.16.0.63 e o que eu quero fazer é mostrar pra vocês, porque eles são muito divertidos e eu tenho certeza que vocês vão querer fazer no mundo de vocês, principalmente se eles se mantiverem e não foram corrigidos na 1.16. Lembrando que até a 1.16 realmente for lançada, é capaz de algum desses bugs aqui serem corrigidos, como um já foi, por exemplo, que eu já vi. Mas vamos lá, vamos ver esse vídeo que tá muito, 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 muito legal, muito divertido. E eu quero, eu vou pedir uma ajuda pra você, conta quantos bugs desses divertidos que você não sabia e deixa aqui embaixo nos comentários no final do vídeo só pra eu ter uma ideia, beleza? Então, vamos lá. O primeiro bug é um dos bugs mais bizarros e engraçados do Minecraft. Eu já sabia dele, mas inclusive eu vi ele sendo usado lá no servidor dos membros na semana passada durante a live e eu, quando eu pensei em fazer esse vídeo aqui, eu lembrei logo dele, tá? Lembrando que esse vídeo aqui, ele foi criado pelo Silent, mas eu fiz algumas modificações, eu adicionei outros bugs, retirei outros que já tinham sido corrigidos e eu gostaria muito de agradecer ao mais novo membro ferro do canal que tá apoiando a gente, que é o Hélder de Castro. Muito obrigado, Hélder de Castro e o Flocos também por acreditar na ideia desse canal e investir pra gente produzir conteúdo de qualidade. Vamos lá. E esse bug aqui, ele é muito simples. Ó, aqui a gente tem uma corrente de água que começa aqui em cima. Eu coloquei a água nesse bloco exatamente aqui. Então, a água foi pra baixo e para o lado, até esse botão aqui, né? Bom, pra você nadar, teoricamente, você teria que estar dentro da água, igual a gente vai fazer aqui agora, ó. Eu estou nadando dentro da água, igual vocês podem ver ali no meu boneco de papel ali em cima. A gente tá nadando. Só que, olha só isso aqui. Se tiver algum bloco em cima, a gente pode nadar, mesmo se não tiver nenhuma água. E isso é muito bizarro, cara. Olha, tem como até virar aqui no meio. Nossa senhora, isso aqui é muito, muito, muito bom pra fazer passagens secretas no seu mundo, cara. Olha só. Ah, nossa senhora. Pera aí, cadê eu? E isso aqui pode ser usado não só com um bloco em cima, mas se você colocar um botão, alguma coisa em cima também, pode ser utilizado, tá? O importante é que tenha um bloco, pelo menos, em cima da sua cabeça. E a outra coisa legal que dá pra fazer é que você pode fazer um elevador com esse bug, que é muito engraçado. Inclusive, você pode fingir que você é o Superman. Vou te explicar agora o porquê. Olha aqui, ó. Aqui a gente tem um sistema mais evoluído, que é muito bizarro, mas basicamente a gente vai conseguir voar. É isso mesmo, ó. Eu vou entrar aqui, igual no outro, aqui tem uns botões. Não precisa de ter eles, eu vou continuar nadando. Vou mirar pra cima e olha só isso aqui. Eu tô nadando no ar, cara. Ah, eu caí porque eu olhei pra baixo. E pra ele ficar funcionando, tem que ficar olhando pra cima, tá? Porque se você olhar pra baixo, igual eu fiz ali, você cai. Então, pera aí, ó. Tô olhando aqui pra cima, vou apertar F5. Só pra vocês verem que a gente tá realmente voando aqui, ó. Cara, isso é muito bom. Pera aí, deixa eu sair um pouquinho. Ah, eu caí de novo. Agora, vamos completar o desafio de ir até o final. Vamos lá, pera aí, pera aí, pera aí. Beleza, vamos subir. Subimos, e agora é só ir reto, ó. Ó. Ele ainda abre os bracinhos, sabe? Quando você, tipo assim, mesmo não tendo água, ele ainda abre os bracinhos ali quando você chega na plataforma, cara. É a coisa mais bizarra do planeta. Todo mundo sabe que se você colocar, ou... Se você não sabe, ficou sabendo agora. Que se você colocar gelo e o barco em cima, você consegue, ó, andar muito rápido. Esse sistema aqui, ele é utilizado principalmente pra criar meios de transporte no Nether, ou até no mundo real mesmo, por ser muito mais rápido, né? Em cima do bloco normal é essa velocidade de tartaruga. Depois aqui, ó, você ganha muita velocidade, né? Mas eu sei que o gelo, ele pode ser uma coisa difícil pra todo mundo. E muita gente faz esse sistema aqui, que funciona da mesma forma. Só que você tem que ter mais, vamos dizer, mais controle pra ficar aqui, ó, em cima do gelo e não ficar passando nos blocos do lado, tá? Outra coisa que funciona muito bem aqui também é o seguinte, ó. Se você pegar essa parte aqui e substituir com laje, ele também funciona muito bem. Quer ver? Aqui, ó, é claro que quando você estiver em cima da laje aqui, ó, vai andar tão lento quanto no bloco, mas pelo menos é mais fácil de você ficar em cima do gelo, tá? Porque assim que, no caso do bloco compacto, que é esse bloco aqui, ó, assim que você encosta nele, você já fica lento, né? Aqui, como é uma laje, você tem uma área um pouco maior pra errar. Enfim, continuando a nossa jornada, eu lhes apresento o Ultimate Transporteito Bugueito, que é esse cara aqui, Tabajara. Eu só vou pedir licença pros nossos amiguinhos aqui. Dá licencinha, por favor. Deixa eu gravar o vídeo aqui, rapidinho. E como que isso aqui funciona? Basta ter um gelo só, aqui eu coloquei dois, e você pode andar na mesma velocidade em cima de botão, de linha. Aqui, ó, aqui a gente tem linha, aqui a gente tem trilho, aqui a gente tem placa de pressão, cara. É muito engraçado isso aqui, é muito bugado e muito bom. Claro que você tem que começar, ó, em cima do gelo, tá? Se você começar em cima do botão ou de qualquer outro, de qualquer um desses blocos aqui, não funciona. Mas fala que é muito mais sério, né, porquinho? É muito mais fácil a gente conseguir botão do que um tanto de pack de gelo. Então é só colocar um pack de gelo, um gelo no chão, ó. Um pack de gelo já fica complicado. Um gelo no chão e colocar o resto tanto de botão que é de madeira, é mais fácil de conseguir, que você tem também um transporte aí tão rápido quanto. E só pra provar pra vocês que não dá certo, ó, se a gente coloca o barco aqui, por exemplo, peraí, aqui, ó, tá vendo? Ele nem anda pra frente. Isso que é o mais bugado do planeta. Não faz nenhum sentido. Agora o botão tá entrando dentro do barco. Oh, meu Deus do céu. Essa dica aqui é pra principalmente quando você tá com problemas. É um bug muito engraçado e muito bizarro. Vamos supor que você tá lá minerando. Igual eu tava esses dias. Eu tava lá minerando, eu coloquei uma tocha no chão, em cima do cascalho, e de repente eu caí num mar de lava. Se eu não tivesse com o totem, eu teria morrido e perdido tudo, porque eu não sabia desse bug aqui que eu vou te falar agora. Bom, eu tô aqui, ó, com a minha pá. Beleza, eu tô com a pá. Então, vamos supor que a gente tá lá cavando um buraco aqui pra baixo, minerando. Aí, beleza. A gente caiu na lava. E agora? Sai do jogo. Saiu do jogo. Olha só aqui, ó. Até a Thumbnail aqui tá com lava. A gente vai clicar no jogo e olha só o que vai acontecer. O jogo salvou a gente. Cara, isso é muito bizarro, cara. Isso é muito bizarro. Mas isso é muito bom. Mas, pra não dizer que eu não avisei, tome bastante cuidado, porque esse bug pode acontecer e quando você entrar no jogo, ele pode te jogar no Void. Ou seja, você vai perder seus itens da mesma forma. Mas vale a pena tentar, né? Você vai morrer mesmo? Então, se ele te jogar no Void, você pelo menos tem a chance dele te jogar em outro lugar melhor e você não morrer. O outro bug é que você consegue dropar a Bedrock. Inclusive, tem um vídeo aí no canal que eu ensino a fazer isso. E também o Portal. Esse eu ainda não ensinei, mas logo, logo vai chegar aqui no canal, tá? É como se fosse um Portal de Bolso, véi. Isso aqui é bonitinho demais. Enfim, o do Bedrock já foi corrigido na 1.16. Infelizmente, você não vai poder dropar. Mas o do Portal ainda não foi corrigido na 1.16. Eu tô ansioso pra ver se a gente vai conseguir fazer ele, cara. Eu não vou ensinar passo a passo como que faz ele, porque ele não é simples de fazer e é bem complexo, tá? Então, assim, se você quer aprender como que faz esse bug aqui, fica de olho aí no canal que logo, logo vai sair um vídeo lá nas aventuras, lá na Bedrock Adventure que eu vou fazer esse bug e vai ser bem divertido. O próximo bug aqui, ó, é esse que é um bem bizarro. Vou até pegar aqui a pederneira. é que, assim como na vida real que você consegue colocar fogo na água dependendo da concentração de óleo, né, que tem naquela água ou de algum item que causa combustão. Olha só isso aqui. Você consegue colocar fogo em cima da água no Minecraft se você quiser, cara. Isso aqui é a coisa mais bizarra do mundo. Não faz nenhum sentido. Bom, basicamente, como tem o pepino do mar ali embaixo, você consegue colocar fogo em cima dele, igual a gente fez, só que ele não continua pegando fogo porque, logicamente, ele tá em cima de uma água, né, e aí ele não tem nada pra dar essa combustão. Não tem nenhum bloco do Nether e nada relacionado a isso. É um bug muito bizarro que eu resolvi trazer pra vocês. E agora, meus amigos, tá na hora da gente ir pra última beta e ver se esses bugs aqui forem corrigidos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos começar pelo nosso bug da água. Aqui, ó. Não foi corrigido. Ou seja, a gente pode fazer isso aqui nos nossos mundos tranquilamente, pelo menos assim, né. Vamos ver até o final da beta. Ai, cara, esse aqui é muito bom. Olha só esse aqui, cara. Não foi corrigido. Tô aqui na beta, como vocês podem ver ali em cima. E não foi corrigido. Cara, que coisa bizarra. Agora, vamos aqui ver o bug do barco. Pera aí. A gente tem que dar... Que maravilha. Ó, vamos ver se esse aqui foi corrigido. Ah, esse aqui foi corrigido, cara. Então, um a um, bug do barco foi corrigido. Agora, vamos ver se esse bug aqui foi corrigido. Vamos lá. Caí na lava. Saí do jogo. Espero que não tenha saído tarde demais. Entrei no jogo. E... Cruze os dedos. Ah! Teria transportado pra fora ainda sem tomar dano de fogo mesmo pegando fogo. Agora se esse bug ficou mais bugado ainda, cara. Que coisa maluca. O bug da Bedrock infelizmente já foi corrigido e o bug do portal ainda não foi corrigido. Já fiz os testes aqui fora nos outros mundos do criativo que eu tenho e eles foram 100% corrigidos. Agora, eu tô ansioso pra ver se esse bug aqui também foi corrigido. Vamos ver? Ah, agora agora faz todo sentido, né? Agora não pega nem fogo mais, ó. Assim, pegar pega, né? Só que é muito rápido. Então, dois bugs divertidos que ainda dá pra você fazer no seu mundo é o nadar. Nadar no ar virar o super-homem. É o negócio de cair na lava sair do jogo rapidamente. E o portal que também dá pra conseguir. Então, dos cinco bugs que eu mostrei pelo menos três bugs funcionam ainda. Então, é isso. Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo. Deixa aqui embaixo o número de bugs que você já conhecia e se você quer fazer ou conhece mais bugs engraçados como esse. Muito obrigado, um grande abraço e fui! Tchau! 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri